Fala galera beleza quem é você? Fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de LEGO Jurassic World galera hoje nós vamos desbloquear um Red Brick diferente galera o nome do Red Brick é música 8 bits ele toca uma música muito muito legal mesmo eu gostei muito da música então vamos lá desbloquear esse Red Brick pra vocês a gente vai vir no mapa na Jurassic Park de Jurassic Park 1 né normal vem aqui em território do Dilophossauro vamos viajar pra lá a gente aqui no Dilophossauro de antemão já vou dizer que você precisa de um Dilophossauro para poder pegar esse Red Brick galera então se você não tem um Dilophossauro na descrição desse vídeo tem um link da playlist da série só você ir lá e conferir todos os vídeos eu desbloqueio todos os vai pra lá vai pra lá sai daqui eu desbloqueio todos os dinossauros tá tudo certinho lá só você dá uma conferida lá caso você tenha perdido algum episódio da série além do Dilophossauro que a gente vai precisar a gente pode pegar outro Ceratocos BB todo mundo tem né Ceratocos BB é uma coisa que o cara pega logo no começo do jogo do bom de história né ou então esse cabeçudo aqui tá oxê foi mal cara desculpa aí foi mal vamos lá a gente tem que dar uma cabeça daqui quebrar essa madeira depois de quebrar essa madeira galera a gente tem que pegar o Dilophossauro porque só ele consegue quebrar essas peças que estão ali ao fundo tá vendo ali galera só ele consegue quebrar essas peças quebrou a peça muda agora para a L a L todo mundo tem também L dá uma regadinha aí ele vai nascer um pé de redbrick essa setinha tá piscando ali é o detector de redbrick galera que eu peguei no penúltimo vídeo eu acho por isso que eu digo que se você perdeu algum episódio da série dá uma conferida na playlist que tá o link aí na descrição Beleza agora vamos lá ativar ele não a gente tem que primeiro não ser de visitantes né comprar ele vamos viajar para lá galera é muito dinheiro eu tô achando que eu vou desativar algum redbrick desse de pontos porque eu já tô com 333 milhões 333 não 38 38 não 46 é muito dinheiro galera vamos lá vamos ativar ele é música 8 bits baratinho 100 mil compramos agora vamos ativar ele vamos ver aqui no extra música 8 bits tá aqui vamos ver a música tá desativada galera vou ativar aqui a música opções que eu desligo a música porque para não dar copyright né a música aí galera eu não ativo a música porque pode dar copyright galera pronto vamos tirar aqui antes que eu leve um copyright aí fica pior porque o vídeo não vai nem pro ar mas é muito boa a música eu escutei ela é muito legal muito legal eu recomendo muito como vocês não fazem vídeo pro youtube né vocês podem jogar escutando essa música porque ela é muito da hora eu gostar mesmo eu gostei pra caramba beleza então nos vemos no próximo vídeo galera valeu e fui não calma antes de eu ir se você gostou do vídeo galera hoje eu tô maluco deixe seu like favorito se não é inscrito no canal ainda se inscreve compartilha esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais porque você ajuda demais porque você ajuda demais o canal indica o canal para um amigo você ajuda mais ainda agora sim galera nos vemos no próximo vídeo galera valeu e fui